Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade a minha alma, dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amaríssima Esposa e Nossa Mãe, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amaríssima Esposa e Nossa Mãe, amém, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. A obediência a faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao ouvir o meu amável Jesus, comecei a dizer, Senhor, o que fazes? Parece que estás a ir longe demais com a justiça. Enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio e dizendo-me, Cala-te, se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações aos meus membros sofredores. Assim, comecei pela cabeça, depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrosanto, que só olhá-las dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me com um pouquíssimo, deixando-me pouquíssimo sofrimento e com um temor que, quem sabe, como se derramará sobre as nações, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois, veio o confessor e disse-lhe o anterior. E ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, deves pedir-lhe que te faça sofrer a crucifixão e que deixe de mandar flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência recebida, mas não me pôs atenção. É, é mais e mais. Agora se fazia ver que virava às costas as pessoas. Agora que dormia, para não ser importunado por mim e que sei eu me sentia morrer, porque não se preocupava em me fazer a obediência. Então, tomei coragem e, pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço e, movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse, Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Estas são as honras que lhe concedeste até dizer que sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência? E sentes cativado pela alma que se doa a esta virtude que agora parece que não te importas em me obedecer? Enquanto isto e outras coisas dizia, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se e, como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto e soluçando, disse, Nem eu quero mandar açoites, é a justiça que me obriga quase à força, mas tu, com este falar, queres me ferir ao vivo E tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim, Tanto que não quis outra honra nem outro título que o de obediente E para te fazer ver que não é o que não me importe de fazer obedecer Contudo, o que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em partes as dores da cruz Enquanto fazia isto, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer com um desgosto na alma Como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar Então, Luísa começa esse trecho reclamando com Jesus, reclamando a Jesus que ele estava indo longe demais Com os flagelos, com a justiça, com os castigos E que ele perdoasse as pessoas, que ele desculpasse as misérias humanas Os nossos pecados, orgulhos, soberbas, crueldades, as maldades E Jesus pede a ela, olha filha, cala-te, vem aqui, me adore Beija os meus membros, veja como é que eles estão Estou aqui, todo chagado, aí Luísa pega e começa A beijar Jesus, a adorar Jesus A ver o quanto que o corpo de Jesus estava todo chagado, todo machucado Isso devido ao quê? Aos nossos pecados, aos nossos erros Mas por que Jesus, naquele momento, pede isso a Luísa? Porque ele queria que ela esquecesse do que ela estava pedindo? Não, porque ele queria mostrar para ela o que aquelas coisas causavam nele O que a nossa maldade, crueldade, soberba, orgulho causa no Senhor E que ele sofre muito com isso E ele queria mostrar para ela Tudo o que nós fazemos atinge diretamente ele E em contrapartida, ele sofre também em agir com justiça Porque ele sofre de nos ver sofrendo Ele não é insensível ao nosso sofrimento Porém, a justiça dele muitas vezes tem que agir para a salvação da nossa alma E aí depois disso ele pega e desaparece Mas deixando nela pouca dor na alma Porque ainda ela não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento Por que Jesus ainda continuava a mandar flagelos? Aí vem o confessor e pede a ela Olha, você vai pedir a ele Na hora da meditação Você vai pedir a ele Que te mande a crucificação E que deixe de mandar os flagelos Por obediência absoluta Então, para nós pensarmos que Luísa pediu sofrimento para Jesus A gente não quer sofrimento A gente quer conforto A gente quer consolo A gente não quer sofrimento A gente pedir sofrimento Nós pedimos sofrimento A gente pede consolo A gente pede para Jesus que acabe com o nosso sofrimento Não é isso que todo mundo está pedindo no momento? Acabar com a pandemia Jesus acabe com a pandemia Jesus acabe com o Covid Jesus que este vírus maldito E não é assim que a voz ecoa Que ecoa isso Nós não pedimos a salvação das almas A não ser aqui na comunidade A gente ainda são poucas pessoas que pedem a salvação das almas Mas a gente preocupa com o que? Qual a preocupação nossa na comunidade? A salvação das almas Mas o que as pessoas fora da comunidade pedem? O fim da pandemia O fim do Covid Este vírus maldito Esse vírus não sei o que E realmente é um vírus muito cruel Mas se você pensar Que a pessoa que passa por essa doença E que a pessoa que morre Ela está salva Ela conseguiu a maior vitória da vida dela Porque o que interessa nessa vida Se não é a salvação da alma O que interessa É viagens Casa bonita É a saúde Para você continuar sendo a mesma coisa Não A salvação daquela alma Se teve a oportunidade de viver De passar por essa doença terrível Que é De sair de uma entubação Que chega a ser o último recurso Assim E você conseguir sair dessa entubação E não se tornar uma pessoa melhor Do que valeu você passar Por todo aquele flagelo Por todo aquele sofrimento E o confessor Ele pede isso para a Luísa Obediência absoluta Então que Luísa não olhasse para ela Que Luísa olhasse Pelo que os homens estavam sofrendo Aí ela pega e apela para Jesus Olha Jesus O Senhor ama tanto a obediência A obediência é uma virtude Que o Senhor tanto ama Que tanto elogia Que tanto nos pede para ser obediente Aí Jesus Parece que não entende Vira para o lado E vai dormir Aí ela pega e puxa o braço de Jesus E começa a argumentar E começa a falar Que Que ele honrasse a obediência Que ele Que ele não fosse Que ele não fosse contra aquela obediência Que ela estava fazendo Então ela confiou Naquela obediência E foi argumentar com Jesus E E ela fala que Ele elogia muito Mas que concedesse Concedesse para ela Tudo que ela estava pedindo O que ela estava pedindo Por obediência Que ele olhasse para ela Que ela estava sendo obediente Aí Então ele vai E E E fala para ela assim Filha Eu não quero mandar açoites É a justiça que me obriga A força Mas com este teu falar Você fere Ao vivo Ao tocar A fibra mais Muito delicada Para mim Muito amada por mim Tanto Que não quis outra coisa Nem outro título De obediente Então quando Luís apela Ela confia E pega No ser obediente Que ela é E Aí consegue Atingir o coração De Jesus Então O tanto Que Jesus Ama O obediente O quanto Que nós Precisamos Aprender A ser Obedientes E E E E sermos Obedientes Agrada Muito a Jesus Atinge o coração Dele E E Muitas coisas É impedida De acontecer Devido A nós Que procuramos Viver Com afinco Essa virtude Essa virtude Da obediência Obediência Muitas coisas Não é que vai impedir De acontecer Conosco Mas impede De acontecer Com outras pessoas Com outras pessoas Com a humanidade Inteira Quando nós Nos voltamos Para a obediência Nós temos Atenção Para esta virtude Estar 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 Atentos A essa virtude Da obediência Para poder Assim Agradar Jesus Mas pedir Obediência Não só Para impedir Os flagelos Que tudo Seja conforme A vontade De Deus Mas pela Salvação Das almas Pela Salvação Das almas Que é o que Mais atrai Jesus também Que é Almas E amor Então Luís O que motiva Luís A pedir A crucifixão Para ela O amor Que ela tinha Por todos De forma Incondicional Porque só Quem ama Que pede Sofrimento Porque Quem Você não ama Você não vai pedir Para você Sofrer no lugar Daquela pessoa É porque Você ama Ama E por absoluta Obediência Você vai E faz Então Então Aí Jesus Pega E Ele se sente Atingido Porque ela Apelou Porque ela Falou assim Olha Jesus Eu sou obediente A ti Albert Isso é uma virtude Muito amada Por ti E agora O senhor Faz assim Aí Jesus Acaba Cedendo Para ela O O O O O O Sofrimento Acaba Deixando Na alma Dela Um grande Desgosto Mas Ele fez Ela Sente Também Que Que a Causa Do desgosto Na alma Dela Foi aquele Modo Dela Falar E ela Falasse Ah Jesus Me Perdoe Mas Jesus Sabe Que o que Motivou Ela Foi o amor O amor Por ele O amor Por todos Nós O amor Pela Obediência Em nome Do Pai Que me Criou Em nome Do Filho Que me Resgatou Em nome Do Espírito Santo Que me Santificou Divina Vontade Reina Na minha Vontade Ó Minha Mãe Eu te Amo E tu Me Amas Dá No gole Da vontade Divina Para Minha Alma Me Abençoa Mãe Para que Eu possa Fazer Todas As Minhas Ações Diante De Vossos Olhos Maternais Suprema Majestade Eu venho Em sua Divina Vontade Em nome De todos Do primeiro Ao último Homem Que existirá Na terra Para dar A ti As homenagens Que tens Direito As adorações Os louvores O amor Que cada Criatura Lhe deve As ações De graça E fazer Todas As reparações Por todos E por cada Pecado Vem Senhor Na tua Divina Vontade Dou-te A minha Vontade Humana Por meio Do Imaculado Coração De Maria Que possui Todos os dons E os frutos Da divina Vontade Dá-me a tua Divina Vontade Vem divina Vontade Nesta ação Que estou a fazer E em todas As ações Que farei Durante este dia Jesus fala Da obediência Esta manhã Tendo recebido A comunhão Estava dizendo Ao meu amável Jesus Como é que Esta virtude Da obediência É tão impertinente E as vezes Tão forte Que chega Tão forte Que chega A tornar-se Caprichosa E ele Sabe por que Esta nobre senhora Obediência É como você Diz Porque dá a morte A todos os vícios Naturalmente Alguém que deve Fazer sofrer A morte A outro Deve ser forte Valente E se não Conseguir Com isto Se serve Das impertinências E dos caprichos Se isto é necessário Para matar o corpo Que é tão frágil Muito mais Para dar morte Aos vícios E as próprias paixões Que é tão difícil Que muitas vezes Enquanto parecem mortas Começam a reviver De novo Eis Porque esta diligente Senhora Está sempre em movimento E continuamente Vigiando E se vê Que a alma Põe A mínima dificuldade Ao que lhe é mandado Então temendo Que Algum vício Possa começar A reviver Em seu coração Lhe faz tanta guerra E não lhe dá paz Até que a alma Se prostra A seus pés E adora Em silêncio O que ela quer Eis porque É tão impertinente E quase caprichosa Como você diz Assim Não há verdadeira paz Sem obediência E se parece Que se goza de paz É paz falsa E digo Parece Porque vai de acordo Com as próprias paixões Mas jamais Com as virtudes E se acaba Mais santa Que o viver Da vontade De Deus mesmo Por isso Com as outras virtudes Mesmo com as mais sublimes Pode estar junto Com o amor próprio Mas com a obediência Jamais Então vamos comentar Então vamos comentar aqui Um pouquinho Sobre a obediência Eu vejo aqui Nesse trecho Que A santa obediência Ela Ela mata em nós Ela expulsa de nós As paixões Os vícios Nos coloca Plenos da vontade De Deus A viver A vontade De Deus A santa obediência Ela se coloca Como A guardiã Da A graça de Deus Na nossa vida De uma vez Que A nossa alma Se entrega As paixões Os vícios Ela As persegue Persegue De modo que Assim a gente Perde a paz E se Há alguma paz Fora da obediência Essa paz É falsa É mentirosa Porque Uma vez Que a gente Não Não está vivendo A virtude Da obediência A gente Perde a graça De Deus Aqui Jesus Nos diz Que Ele que foi O rei Dessa nobre Virtude E Filipenses Nos ensina Também No capítulo 2 Versículo 5 Dedicai-vos Mutuamente A estima Que se deve Em Cristo Jesus Sendo ele De condição divina Não se prevaleceu De sua igualdade Com Deus Mas aniquilou-se A si mesmo Assumindo a condição De escravo E assemelhando-se Aos homens Se Jesus Se esvaziou Da sua condição divina Se apresentando Como Um simples homem Quanto mais A gente Não deve Se esvaziar De nós mesmos Formando Esse vazio Esvaziar De todo Físio De todo apego Todo Desejo Desordenado Para se Se deixar Encher de Deus Para que Para que Jesus Seja tudo Em nós Muitas das vezes A gente faz Resistência A vontade De Deus Com medo De perder Algo valioso Alguma coisa Para nós Seja importante Mas Jesus Não tira nada De nós Não nos priva O que vai tirar É o que Não nos convém Pode ser Que ele Tira algo Num Primeiro momento Mas Como um teste A gente Sendo obediente Futuramente Ele Nos devolve Devolve Uma poção Bem maior Uma qualidade Melhor Com o exercício Da santa Obediência A gente Tem uma vida Melhor Uma qualidade De vida Melhor A gente Vive em paz Com nós Mesmos Com a nossa Consciência A paz Que a gente Pode encontrar Estando vivendo Na desobediência A Deus É uma paz Mentirosa Uma paz Falsa Esse olhar No fundo Do nosso coração Gente E sermos honestos Com nós Mesmos A gente Vai reconhecer Que Está errado Não é esse O caminho Não faz sentido Não faz sentido Querer viver Uma Uma vida De mentira Querendo enganar Nós mesmos Enganar Nós mesmos Porque A Deus Ninguém Engana Diante dele Tudo é Nuo E descoberto Então Que Jesus Nos ajude A viver Essa A virtude Da obediência Despojando De nós Mesmos De nossos Caprizes De nossas Comodidades De vícios Apegos Hoje mesmo Ainda Rezava Agradecendo A Jesus Porque Existe uma parcela Que a gente Tem que dar É o sim Que a gente Precisa dar Ele não Deixa Ele não faz Tudo Por nós A gente Precisa ter A nossa A nossa Parte E eu Agradecia A Jesus Por Por isso Que não é Uma questão De ficar Rezando E pedindo E Isso acontece Eu não preciso Fazer mais nada Não é Esse quietismo A gente Precisa Agir É uma ação Junto Com Deus Conjunto Que Que vem a ser Até A nossa Prova De amor Se nós Verdadeiramente O amamos De fato A gente Vai provar Esse amor A Deus Renunciando Isso Ou aquela Situação Que Durante Um tempo A gente Viveu Naquilo E agora Reconhece Que não é Essa A postura Que se deve Ter A gente Prova Esse amor A Deus E isso É Maravilhoso É Gratificante Porque A gente Só dá Valor Realmente Naquilo Que Que há Uma Dificuldade Para adquirir Isso A gente Vê No nosso Dia a dia As coisas Da nossa Volta As coisas Que vem fácil Não tem O devido Valor É o que Que Jesus Nos ajude A crescer Nessa virtude Da obediência Como vai dizer Aqui Que As outras Existem Um certo Amor Próprio Mas não Com a obediência A obediência Então é Uma entrega Total A vontade De Deus Não Não se Reserva Um Um Poquinho Esse Poquinho Aqui Vou deixar Para mim Não É Uma entrega Total Inteira É um Despojamento Total Então que o Espírito Santo Nos ilumine Nos ajude A discernir O que vem O que é Inspiração Dele E do Dos palpites Da vontade Humana Sabamos Separar E renunciar O que O que não vem Do Espírito Santo De Deus E que Maria Nossa Mãe Santíssima Nos ajude Ela que também Soube fazer A vontade De Deus Por graça De Deus Toda a sua Plenitude Amém Fiat 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 Eu não sou nada Deus é tudo Pai Eu te amo Na obediência Somos disciplinados Pelo próprio Jesus A destruir A vontade Própria Ao amor Por si mesmo Para viver Com Deus E para Deus Dentro do estado De vida Que o Senhor Nos colocar Luiz Em seus relatos Falava Que a senhora Obediência É perfeita E divina Ela precisa Ser realizada Com amor E na liberdade Para que possa Viver na plenitude Da divina vontade Ela É o próprio Jesus Que nos conduz Nunca pelo que Acreditamos ser o correto Mas Do jeito Que ele Sabe E quer Muitas e muitas Vezes Contrariando Nosso querer Até Em intenções Mais santas Jesus Foi destruindo Amor próprio Em Luiz Pela obediência Quando submeteu-a A sempre Depender de alguém Ou De querer Viver sua vida Com Jesus De forma Oculta Mas Na obediência Ao confessor Jesus Mostra a Luiz A importância Da obediência À igreja Quando diz Se eu Se eu Te disser Alguma coisa E o teu Confessor De dizer Algo Diferente Faça O que o teu Confessor Disser Vamos imaginar Que nós Fomos Convidados Para Nos encontrar Com um grande Rei Para viver Em seu reino Mas No mundo Que viemos Estamos Com nossos Usos E costumes Totalmente Errados Muitas Distrações Muitos Apegos Paixões Vários Vícios E muitas Ilusões Nada Disciplinados Para poder Inclusive Ser convidado Ao banquete Real Então O rei Que é muito Misericordioso Contrata Uma senhora Para que possa Reducá-lo A viver No seu reino A senhora Obediência Ela é uma senhora Muito rígida E muito disciplinada Mas o rei Tem uma confiança Cega Nela Pois Ela Irá Preparar E Reducar Dentro dos Moldes Reais Para viver No seu reino Ela Irá Colocar Muitas situações Difíceis Para que Possas morrer Para ti mesmo Vai te Contrariar Quando achares Que está Certa E somente Será Vencida As resistências Quando for Destruída A vontade Própria Então Você Estará Pronta Para viver Neste reino Ou seja Para que tudo Possa ser Reordenado É fundamental Nos colocarmos Docilmente Aos cuidados Da senhora Obediência Pois Com ela Vamos destruindo O amor próprio O nosso hábito Constante De satisfazer A nossa Própria Vontade Esse É o Grande Objetivo Precisamos Começar Sem demora E prosseguir Na luta Sem descanso Através Desse Meio Com a Ajuda De Jesus Faz-se Calar A voz Ruidosa De Nossa Vontade Fiat 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 O que é isso?